Fala galera! O Vasco anunciou que o maior ídolo da sua história, Roberto Dinamite, foi indicado oficialmente para ser benemérito do clube. A iniciativa partiu do presidente Jorge Salgado e contou com o apoio da diretoria administrativa, que se reuniu na última segunda-feira. O nome do ídolo precisará ser aprovado pelo Conselho de Beneméritos, e em seguida, pelo Conselho Deliberativo. Assim que o comunicado foi divulgado, os vascaínos se manifestaram em comentários, aprovando a indicação de Dinamite que, inclusive, tem sim estátua já em processo final de fundição. E pessoal, com três vitórias e um empate no Caricão 2022, o Vasco tem seu melhor desempenho no começo de temporada desde 2014. O gigante da colina está na segunda posição da tabela do estadual com 10 pontos em quatro jogos, e com o melhor ataque da competição, com 11 gols marcados. Desde 2010, por uma única vez o Vasco marcou mais de 11 gols nos quatro primeiros jogos da temporada. Em 2013, a equipe balançou as redes por 13 vezes. Numa comparação mais próxima, em 2020, o Vasco só marcou um gol nos quatro primeiros compromissos. Já em 2021, o time precisou de nove jogos para fazer dez gols, após quatro rodadas, havia marcado somente três vezes. Diga nos comentários o que você está achando do desempenho do Vasco até o momento. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!